10 novidades insanas do servidor avançado que você precisa ficar sabendo. Esse é o novo pet Mandrako, a habilidade dele é te dar esses binóculos em certas horas da partida. Assim que você clica, abre o mapa e quando você escolhe o lugar, já mostra todos os inimigos próximos. No meu caso só tinha um porque eu tava no Gladiadores. E sim, mapa de gelo no Gladiadores, mano, muito top. Nova arma Trogon, que é basicamente uma espingarda e também um lança-granadas, você altera ali em cima. Quando você tá como espingarda, ele atira 3 tiros de uma vez, igual a famas. De uma vez ali, só você clicar uma vez. Quando você altera pra granada, ele vira um lança-granada. Eu não consegui testar na ilha de treinamento, mas parece ser muito roubado, mano. Também temos essa nova arma, que é o arma-chuva. É basicamente um guarda-chuva que serve como escudo. Eu não consegui testar muito bem também, mas aparentemente segura até com os tiros legais, mano. Pode ver ali, ó. Também agora é possível colocar chip na M1014, igual eu falei pra vocês. Porém, só tá funcionando nela até agora. Não sei como vai ser na UMP, MP40, etc. Eu não senti muita diferença, porque eu não jogo muito de 12, mas parece que ela ficou um pouquinho mais rápido. Mas eu vou testar isso melhor depois. Temos também essa nova animação pra quando você recarrega a arma, aparece esse círculo aí se completando. E se você for nas configurações, você consegue desligar, caso você não tenha gostado. Também tem a nova animação pra quando você compra ou ganha alguma coisa, mano. Olha que top, aparece esse parabéns aí totalmente diferenciado. Temos também um novo modo de futebol lá na Ilha do Rolê. É muito maneiro, você tem essa arma aí, você fica atirando na bola até fazer gol, mano. Eu joguei algumas vezes e achei muito top. Também tem esse novo modo zumbi dentro do Gladiadores, que é basicamente ali você e mais três pessoas contra uma galera de zumbi, mano. Você pode chamar seus amigos e tem até chefão, mano. Não é muito divertido esse modo, hein? Tem muita novidade pra passar pra vocês e também muitos vazamentos. Então deixa seu like, comenta aqui o que você achou das novidades até agora. Não esquece de mandar esse vídeo pra algum amigo seu e me seguir que logo, logo tem mais vídeo, beleza? Tamo junto.